Nas últimas semanas, fortes chuvas afetaram o Rio Grande do Sul, causando destruição de algumas cidades, mortes, ferimentos e muita tristeza entre o povo gaúcho. Após o acontecimento, o foco virou para os especialistas do assunto, que tentaram explicar os motivos do fenômeno, além das consequências dele. No TV Campos Entrevista de hoje, vamos conversar com o meteorologista da UFSM, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre as mudanças climáticas. Eu sou o Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo o Murilo Lopes, que é meteorologista da UFSM e também atua no Grupo de Modelagem Atmosférica aqui da instituição, o GRUMA. Olá Murilo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigado pelo convite e espero trazer o nosso convite. Informações bastante relevantes para a comunidade aqui. Murilo, para a gente começar então, acho que não tem como a gente não falar sobre as recentes enchentes que nós tivemos aqui no estado. Foi uma catástrofe que pegou todo mundo de surpresa, podemos dizer assim. Cerca de praticamente quase 50 mortes nas cidades aqui do estado, mais de 900 feridos, 100 cidades afetadas. Queria começar explicando para o nosso público por que as enchentes foram tão catastróficas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, nós tivemos um cenário de uma frente fria avançando pelo estado do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo que esse sistema avançava de forma lenta, a gente teve a formação de uma área de baixa pressão no estado. Dessa forma, existiu um grande fluxo de umidade da região amazônica aqui para o estado e aí as precipitações ganharam intensidade naquele final de semana do começo do mês. Nós tivemos a chuva começando dia 2 e a catástrofe, infelizmente, aconteceu no dia 4. Então, foi um período de 3, 4 dias de chuva bastante intensa no estado. Dessa forma, os rios tiveram um crescimento ao longo daquele final de semana, mas especialmente naquela segunda-feira, dia 4, a gente teve acumulados de chuva superiores a 100 milímetros em um período bastante curto de tempo. E aí, muitos locais nas cabeceiras do rio tiveram ali 300, 400 milímetros de chuva. Isso provocou um fluxo muito grande de água e as cidades que estão próximas desses locais tiveram uma enchente bastante repentina até. Do ponto de vista de previsão, nós tínhamos já um indicativo de chuva bastante intensa para essas localidades do norte do Rio Grande do Sul, já com alguns dias de antecedência. Então, era uma condição já esperada para volumes extremos, talvez o nível do rio subir tão rápido não estivesse na previsão, digamos assim. Mas a gente tem acompanhamento de réguas que medem o nível dos rios e isso já podia ser antecipado algumas horas, já porque se percebeu uma elevação bastante abrupta desses rios. E também os acumulados de chuva confirmaram a previsão, ou seja, acima de 300 milímetros na cabeceira, principalmente. Foi-se falado bastante nessa semana sobre o El Ninho, que o El Ninho teria uma relação com essas enchentes. Você poderia explicar para o nosso público se sim teve relação e o que é o El Ninho? Sim, nós temos o El Ninho como o aquecimento das águas lá no Pacífico Equatorial. Ou seja, na região próxima ao Equador, a gente tem as águas do oceano na superfície se tornando mais quentes, isso é um fenômeno natural, mas ele tem um impacto global, apesar daquele aquecimento se localizar apenas naquela região. Nós temos a mudança do padrão de circulação de ventos na atmosfera, em várias regiões do planeta. E aqui na América do Sul não é diferente. Quando a gente tem o fenômeno El Ninho, a gente tem mudança nesse padrão de ventos, e aí acaba que aquela região mais ao norte do Brasil, nordeste, ali, a região amazônica, ela tem um movimento de ar subsidente lá, ou seja, um movimento de ar que desce. E aí acaba inibindo um pouco das chuvas naquela região, que é uma região que a gente tem muita chuva normalmente, o conteúdo de umidade sempre é muito alto lá, porque a gente tem a evapotranspiração da floresta. E, ao mesmo tempo, a gente tem sistemas ficando mais intensos associados à variação de temperatura, aqui na região sul da América do Sul. Então, a gente tem duas condições. Tem menos chuva lá, aqui a gente tem sistemas mais intensos, e a umidade é canalizada com muita frequência para o sul do Brasil. Então, esse aporte de ar úmido, que normalmente é responsável pelas chuvas aqui, ele se torna mais frequente e mais intenso. Então, todos esses eventos que a gente tem, de formação de ciclone, passagem de frente fria, eles são potencializados porque a gente tem, muito mais comumente, esse ar mais úmido e aquecido em vida do Brasil central e norte. Então, quando a gente tem a situação de aluninho, normalmente a gente espera chuvas mais volumosas aqui no sul do Brasil. Então, o sul do Brasil é mais afetado por essa questão? Sim, diretamente. A gente tem o que a gente chama de dipolo, a gente acaba provocando, tendo menos chuvas no norte do Brasil e no nordeste, e ao mesmo tempo o sul do Brasil, especialmente o grande do sul, o oposto. Muita chuva. Isso já é bem comum, já é bem documentado. Pesquisas científicas já mostram. Especialmente em anos de aluninho forte, moderado, a gente tem extremos de chuva acontecendo no sul do Brasil, durante a primavera, especialmente. Aproveitando, então, o período que nós estamos, a gravação sendo feita no final de setembro, muita gente tem falado sobre o mês de setembro ter uma tendência maior a grandes quantidades de chuva. E nesse ano, realmente, a gente está vendo isso. Essa afirmação é verdadeira? O mês de setembro tem uma tendência maior a chuva? Sim. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um padrão de chuvas bem distribuído ao longo do ano. Em grande parte porque a gente tem sistemas meteorológicos passando aqui, provocando chuva, de maneira contínua. A gente tem as frentes passando, independente da época do ano, elas atuam no sul do Brasil, provocam chuva. Isso destoa do que a gente tem no Brasil central, quando a gente tem uma estação seca, especialmente no período do inverno. No caso do mês de setembro, a gente vai ter o início da primavera e aí esse fluxo de umidade se torna mais frequente para cá mesmo, naturalmente. Não é o ninho, isso é potencializado. E aí a gente tem setembro e outubro sendo os meses no ano que a gente tem mais chuva aqui no Rio Grande do Sul, historicamente. Então, quando a gente olha a climatologia, são os dois meses ali que a gente tem volumes de chuva mais expressivos. Por que isso acontece? Nós temos, com esse fluxo de umidade, a formação de um carinha que a gente chama na meteorologia de sistema convectivo de mesoescala. Ou seja, são aglomerados de tempestades que tipicamente se formam nessa região, sul do Brasil, centro da Argentina e avançam para cá. E eles são responsáveis tipicamente por acumulados de chuva mais expressivos. Então, quando a gente fala que setembro é um mês de chuva, a gente tem a cultura popular falando lá de enchentes de São Miguel, enfim, outras coisas. Exatamente porque a gente tem, exatamente nesse período do ano, a formação desses sistemas. E normalmente a chuva mais molumosa acontece nesses dois meses do ano, setembro e outubro. Aproveitando que tu falou então sobre a primavera, nós estamos num período também de transição do inverno para a primavera. Nessa troca de estações, que tipo de alteração climática a gente pode esperar? Bom, nessa troca de estações, normalmente nós vamos ter as temperaturas mais altas, fluxo mais de norte. Tipicamente ocorre algum ingresso de ar mais frio no sul do Brasil, porém não é uma situação que a gente está esperando para a primavera desse ano. Com o impacto do El Ninho, nós temos esses fluxos de ar quente e úmido de norte se tornando mais frequentes. Dessa forma, a gente vai ter temperaturas em média mais elevadas para a estação que se avizinha. E ao mesmo tempo que a chuva se torna mais frequente, essas condições de ar mais aquecido também favorecem ocorrências de tempestades, que já é um período do ano que tipicamente registra queda de granizo, vendavais intensos. Nesses casos, essa situação é potencializada. Então, para a primavera desse ano, existe o potencial de chuva, de tempestades mais frequentes, e ao mesmo tempo a temperatura deve ficar acima da média do que a gente espera para a estação do ano. Normalmente, a gente tem ingressos de ar mais frio acontecendo, até mesmo alguma geada tardia. Porém, nessas situações de El Ninho, esse ar mais frio fica restrito ao sul do continente, ele não avança com força para o sul do Brasil. E dessa forma, como a gente já teve um inverno mais quente, a tendência é que a primavera seja também de temperaturas mais altas na média. Murilo, então, aproveitando para falar um pouco mais sobre essa questão das enchentes, a gente viu durante as semanas o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado sendo bastante criticado, dando a entender que eles poderiam ter previsto essas questões. Eu queria te perguntar se isso é verídico. O governo poderia ter previsto, poderia ter amenizado os efeitos dessas enchentes? Bom, como eu te comentei, Antônio, a gente tinha previsões de chuvas intensas já com alguns dias de antecedência. Então, esses eventos extremos, a gente sabe que na meteorologia a gente tem um grau de incerteza, mas dentro de uma previsão de 5 ou 7 dias, a nossa confiança vai a 90%. Então, a gente tem como prever com certa confiabilidade eventos no intervalo curto de tempo, esse intervalo mais curto. E a gente já via nas previsões dos modelos matemáticos um cenário que potencialmente gera chuva intensa no Rio Grande do Sul e os acumulados previstos por esses modelos já eram da ordem de 200, 300 milímetros. Ou seja, a gente já conseguia com alguns dias de antecedência antever que nós íamos ter um evento extremo de chuva. Ao mesmo tempo que isso era previsto, já existiam alguns alertas por parte do Instituto Nacional de Meteorologia, por parte do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do CEMADEM e também até mesmo através da sala de situação do governo do estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, os meteorologistas como um todo já estavam antevendo um cenário extremo. Aí, cabe a outra ponta, o outro elo de contato com a sociedade que é através dos órgãos de estado e também das defesas civis que era fazer o preparo potencial àquele risco. Ou seja, nós tínhamos um risco expressivo. Da mesma forma, as atitudes tomadas têm que seguir aquele grau de advertência que a gente espera do ponto de vista meteorológico. Dessa forma, quando a gente viu acumulados extremos acontecendo, existiam ainda algumas horas acompanhando essa elevação dos rios para se tomar algumas atitudes talvez mais impactantes ao ponto de retirar a população e tentar mitigar esse impacto social que aconteceu, que nós vimos, infelizmente, com praticamente 50 fatalidades acontecendo e dezenas e centenas de feridos. Então, existia, sim, um aviso de chuva intensa. Os órgãos de meteorologia já estavam dando esse alerta. O que falha, muitas vezes, é a coordenação com o setor civil também, a ausência de treinamento da população, especialmente em áreas de risco, para poder reagir de maneira proporcional àquela chuva extrema. Dá para a gente dizer, então, que houve um descaso dos órgãos públicos, que eles poderiam ter se preparado melhor, talvez? É, o descaso, acho que é uma palavra um tanto quanto forte, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sucessão de eventos extremos acontecendo no Brasil e a estrutura como um todo, né? Não tem, infelizmente, causado investimentos, gerado investimentos nessa área a ponto de evitar a grande parte desses danos na sociedade, né? E também esses danos na perca de vida. A gente vê eventos extremos acontecendo no Brasil há décadas e também em outras áreas do país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, né? E são raras as exceções que existe um cenário de, ou sei, aconteceu esse evento severo e vamos agora nos preparar para o próximo. Geralmente, acaba se fazendo, né? Com uma estrutura de Estado mesmo. Ao auxílio daquelas vítimas e aí, para o evento seguinte, não existe uma preparação prévia, né? Então, a gente fica sempre à mercê de um novo evento que pode acontecer, não se sabe quando, não se sabe onde, mas que, quando acontecer, a gente não vai novamente ter estrutura preparada para isso. Até isso que eu queria te perguntar, inclusive. Nós temos casos, inúmeros casos aqui no Brasil, enfim, no Rio Grande do Sul, em outros estados, como tu citaste agora. Por que o país não dá um certo valor para essa área, um investimento? O que falta? Bom, do ponto de vista da meteorologia, nós temos, especialmente o sul do Brasil, como um local que tem, tipicamente, danos por diferentes fenômenos de tempo severo. Quando falam em tempo severo, eu falo aqui de granizo, enchentes, vendavais. Além disso, é uma região que também sofre bastante com o impacto de ondas de frio e ondas de calor, né? O restante do país também tem essas situações, talvez, em relação a quedas de granizo e vendavais. É menos, né? Porque é uma região um pouco mais distinta, tem outro padrão climatológico. Porém, a gente vê extremos de chuva acontecendo em qualquer área do país. A gente é um país que está localizado em uma região que tem um aporte grande de umidade. A gente tem a formação de tempestades em todos os locais, praticamente. E, muitas vezes, acumulados de chuva são extremos. O que falta, eu acho, é assumir que esses locais existem. Dentro desse contexto, muito foi feito com a criação do SemaDem. Hoje, existe um mapeamento das áreas de risco a nível nacional. E esses alertas, eles são gerados e emitidos, né? Porque o SemaDem, hoje, dispõe de uma estrutura, por exemplo, com estações meteorológicas, estações de pluviometria, além das estações que medem a temperatura e a umidade. E, além disso, medições em níveis de rios que são feitos por diversos órgãos a nível estadual e federal também. Contudo, eu acho que o principal ponto que hoje nós temos é o contato dessa informação através da sociedade. Há muitas vezes, os alertas, eles não são eficientes, né? Em chegar à população. Ou seja, alguns alertas, eles não trazem um tipo de grau de risco que aquela população está sabendo, está sendo exposta. E, ao mesmo tempo, a população não sabe como reagir àquele tipo de alerta. Então, falta este elo, né? Que é a informação meteorológica sendo gerada, já nesse sentido, o Brasil teve investimentos recentes. Hoje, nós dispomos com alguns radares meteorológicos, estações meteorológicas em grande parte do país, já com uma cobertura boa. Porém, a população, muitas vezes, não sabe como reagir àquele alerta, né? Porque aí falta uma educação, né? Um processo de educação da sociedade como um todo para saber aquele risco que ela está exposta. Murilo, como eu disse, você é atualmente meteorologista aqui da universidade, mas também faz parte do GRUMA, o grupo de modelagem atmosférica aqui da instituição. Queria que você explicasse um pouco sobre o objetivo do GRUMA, o que ele faz, o que é o GRUMA, para o nosso público. Bom, o GRUMA, ele é um grupo que trabalha com aqueles modelos matemáticos que eu falei, né? Que nós utilizamos para a previsão de tempo. Dessa forma, a gente lá, trabalha com fenômenos de escala de tempo, ou seja, são eventos que acontecem naquele período de dias, né? Ou seja, a gente fala de... A gente estuda lá dentro do laboratório. Eventos de tempestades, eventos de neve, eventos de ocorrência de geada e frio intenso, e também, né, eventos de nevoeiro, como a gente está localizado aqui em Santa Maria, numa parte central do estado, que tipicamente tem muitos dias com nevoeiro, o nevoeiro também é um dos temas de estudo lá no nosso laboratório, né? E aí a gente utiliza dessas ferramentas matemáticas, né? Que são esses modelos que eles coletam as observações e a gente faz a previsibilidade, testa cenários através desses modelos, para melhor entender o fenômeno atmosférico que a gente está focando a pesquisa, Então, nesse sentido, muito se avançou lá no grupo, por exemplo, nessa questão do nevoeiro, né? Já foi feito estudo aqui a respeito do número de dias de nevoeiro e também, né, a questão de impacto, isso no aeroporto que a gente tem, na base aérea, e também, né, em relação às tempestades severas, que a gente tem lá o grupo que trabalha com isso dentro do gruma, e aí a previsão, né, a análise desses eventos com antecedência, a documentação desses eventos, quando acontece, e também um projeto de extensão associado ao laboratório, que visa já fazer esse treinamento da população, né? A gente vai, associado muitas vezes, à Cruz Vermelha aqui de Santa Maria, em locais, e através do contato que a Cruz Vermelha tem em inserção, a gente faz um curso lá, um curso curto de observação de tempestades, né? Que é para ensinar as pessoas a como reagir no cenário de tempestades, como documentar esse evento, se possível, porque essa informação, ela apresenta um valor, né, para verificar as nossas previsões, e também para entender a magnitude dos eventos que acontecem, e ao mesmo tempo, passar esse conhecimento para a sociedade, né, de como se proteger também, não estar expostas a raios, ou a queda de granizo na rua, como se abrigar, e aí, né, a esperança é difundir, através da sociedade, num primeiro contato, difundir esse conhecimento. Então, mais ou menos, são essas áreas de atuações do Gruma, né? Então, é um grupo já que conta com várias pessoas já ao longo do período, né? Então, já tem esse trabalho bastante relevantes, associados a extremos de chuva, a documentação desses eventos, né? A configuração da atmosfera, né, que gera esses eventos de chuva também, já foi um dos trabalhos realizados por alunos do Gruma lá. E essas previsões, vocês conseguem fazer com quanto tempo de antecedência? Bom, a previsão lá, como eu comentei, esses extremos de chuva, a gente consegue com alguns dias de antecedência, né? Como o laboratório tem essa finalidade de pesquisa, né, a gente acaba fazendo mais de maneira de treinamento, né, as previsões. Nós fazíamos a previsão para o nosso site, lá no grupo de modelagem, porém, né, um dos professores do laboratório, o professor Wagner Anabor, fornece boletins diários aqui para a rádio da universidade, para a ONU FM. Então, as previsões, elas são feitas no curto período, né, especialmente para um, dois dias, mas esses eventos, a gente sempre acompanha esse potencial de evento extremo, né, e principalmente ao longo de um período de quatro, cinco dias ali, que é onde a gente tem a maior confiança de previsão. Murilo, até aproveitando o assunto, a gente falou bastante sobre as enchentes, mas existe outra preocupação no momento, e aí num contexto de Brasil geral, eu diria, que é o aumento da temperatura. Se falou recentemente, né, que o Brasil pode ter em alguma cidade cerca de 40 ou 45 graus de temperatura nos próximos meses, próximos dias, e aí eu queria até perguntar a que se deve isso, e além disso, eu queria te perguntar se tem alguma relação com o aumento da temperatura dos oceanos, porque é algo que a gente escuta todo ano, que a temperatura dos oceanos tem aumentado, acho que a população acaba não relevando muito isso, por ser uma coisa recorrente, por não ter muita instrução, e eu queria saber se tem relação. Bom, nós temos agora já atuando uma onda de calor no Brasil central. Tipicamente, a gente tem já temperaturas ao redor de 40 graus ali no mês de outubro, que é o final da estação quente na região centro-oeste e um pouco do sudeste do Brasil. Contudo, a gente está diante de um cenário que está se tornando rotina no globo, que a gente vê extremos de temperatura acontecendo, ondas de calor prolongado, com temperaturas recordes, foram registradas, por exemplo, esse ano na Europa, na China, no norte da África, também nos Estados Unidos e Canadá, e aí é um cenário já de mudança climática mesmo. Então, é um cenário de a gente ter um planeta já a um grau mais quente daquele período pré-industrial, em função da emissão de gás carbônico e metano, que são gases de efeito estufa. Isso a gente vê, ao longo das últimas décadas, esse aumento de temperatura do planeta. Por evento específico agora, nós devemos ter temperaturas superando os 40 graus em pelo menos 6, 7 estados do Brasil. E aí, a gente está vendo esse calor, que normalmente acontece em outubro, acontecendo há alguns meses de antecedência. Então, a gente já teve temperaturas de 40 graus, já em Cuiabá, no mês de agosto. Então, a gente está vendo esse período quente ficando mais extenso, e aí esses extremos acontecendo com maior frequência. Para agora, por exemplo, é bem provável que muitas cidades tenham um recorde de temperatura histórico para o mês de setembro sendo quebrado, ao mesmo tempo que o recorde, talvez, de temperatura mais alta do país também pode ser alcançado, especialmente nas áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E esse é um cenário que, infelizmente, com a mudança climática, se torna mais frequente. E, para a situação atual, isso tem um impacto, né, para a sociedade como um todo e também para as pessoas que têm a exposição a temperaturas altas, né, como um risco à saúde, que são os idosos e as crianças, principalmente. Em relação ao impacto, né, dessa onda de calor com os oceanos, né, a gente está vendo o planeta como um todo mais aquecido. E, ao mesmo tempo, a gente tem, com os oceanos mais quentes, um aumento de evaporação, né, e aí a atmosfera mais aquecida consegue suportar melhor esse conteúdo de vapor maior. Logo, apesar de indiretamente não estar associado ao calor, né, aos extremos de calor, a gente tem um impacto mais expressivo disso nos volumes de chuva extremos. Então, extremos como o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul têm sido registrados em Hong Kong, sendo registrados na Grécia, na Líbia, em diversos outros locais do planeta, né, que têm registrado esses valores de chuva extrema, né. Em contrapartida, o calor, ele é potencializado pela mudança climática como um todo, né. E esse calor exacerbado, ele deve chegar ao Rio Grande do Sul também? Bom, como nós estamos aqui com a atuação de áreas de chuva, a gente vai sentir um aumento da temperatura, especialmente agora até o sábado, né, em função desse ar mais quente que está vindo, porém, né, não vai ser nada muito expressivo aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente vai ter temperaturas chegando a 30 graus, 33 até 34 no norte do estado, mas não vai ser um período recorde de temperatura, como vai estar acontecendo nas áreas mais ao norte do Brasil. Bom, seguindo então, até para a gente se encaminhar para o final da entrevista, não tem como a gente falar sobre mudanças climáticas sem tocar no ponto da nossa cidade, que é uma cidade que tem uma inconstância climática. Durante a semana a gente vê, a gente brinca, né, as quatro estações presentes, é sol, é chuva, temperaturas altas, baixas. Por que Santa Maria tem essa inconstância climática? Bom, aqui em Santa Maria a gente tem uma percepção muito forte disso, né, porque a cidade, ela se encontra, primeiro que o Rio Grande do Sul todo se encontra numa área que está suscetível a diferentes massas de ar. Então, quando a gente fala de uma frente fria, na verdade a gente está falando de um contraste de massas de ar. E a gente vê, sabe, já de maneira recorrente, né, que as frentes frias são frequentes aqui no sul do Brasil. Então, a gente está sujeito a massas de ar mais quente, massas de ar mais frio, né, já ao longo do ano como um todo. Então, especialmente aqui em Santa Maria, a gente tem efeitos locais ainda. Então, a gente tem, por se encontrar nessa região da depressão central do estado, muitas vezes a gente tem um nevoeiro persistente. Então, enquanto outros locais do estado estão com temperaturas já mais altas, aqui ainda persiste frio, né, porque a gente não tem sol persistindo no período da manhã. E, além disso, a gente tem um efeito local que é bastante conhecido por quem é da cidade, por quem vem para a cidade, que é o vento norte, né. Então, a gente tem aquele vento descendo ali, ó, a montanha logo ao norte da cidade, o morro ali, e aí a gente tem o aquecimento desse ar, esse ar ali é comprimido, digamos assim, e aí a gente tem o aumento da temperatura abrupto. Muitas vezes durante a noite e madrugada. A gente teve agora, na última segunda-feira, temperaturas de 32 graus durante a madrugada, né. E aí isso faz potencializar aquela sensação de caos, né, meteorológico aqui em Santa Maria. Então, é basicamente por localização geográfica de Santa Maria, a gente tem esses impactos, né, muito frequentes. E aí é aquela questão, né, se a gente tem um dia com vento norte, a gente tem temperaturas altas, aí já passa um sistema que provoca chuva, já dá uma esfriada, e isso no intervalo de 24 horas se torna bem mais abrupto do que às vezes em outros locais do estado. Murilo, a gente está falando aqui mais sobre o contexto do estado, da cidade, enfim, aqui da região, mas essa questão das mudanças climáticas preocupam o mundo inteiro. Então, eu queria até perguntar, até para a gente encerrar, como que pode ser amenizada essas questões? Como essas questões podem ser amenizadas? Como que o planeta pode enfrentar melhor essas mudanças climáticas? Bom, o principal ponto para o impacto das mudanças climáticas seria reduzir, né, a partir de... Isso já é uma tentativa que os diversos governos têm feito ao longo das últimas décadas, né, existem conferências de clima, os relatórios do IPCC têm mostrado os cenários, mitigar, né, diminuir o número de emissões, quantidade de gases emitidos para a atmosfera que são causadores do efeito estufa, né. O efeito estufa é um fenômeno natural, né, mas a partir do momento que a gente começou a queima de combustíveis fósseis, isso foi potencializado pelo ser humano. Então a gente está vendo esses aumentos de temperatura num período bem mais curto do que toda a história documental que a gente tem no planeta e a gente já está sobre esse cenário de efeito das mudanças climáticas. Logo, além da redução para tentar amenizar o impacto futuro, a gente tem que ter consciência, né, na sociedade, tem que existir esse processo educacional, assim como para os eventos extremos, esse processo educacional para a sociedade saber se preparar, né, medidas também de infraestrutura, porque se a gente tiver mais exposto a extremos de temperatura, de chuva e de calor, por exemplo, principalmente, a gente precisa de estruturas que vão desde, né, um melhor condicionamento das cidades a reagir a esses valores extremos, né, seja de chuva mesmo por a questão de alagamentos e transportamento de rios e até mesmo para a questão de temperatura, né, porque isso existe um pacto, principalmente naquelas pessoas que tenham a saúde um pouco mais frágil, mas ao mesmo tempo existe um estresse térmico, né, que vai acumular em todas as suas pessoas, porque a gente não está como ser, como espécie, preparado para lidar com esses extremos, né, com temperaturas tão elevadas. Então tem que existir um preparo de ponta a ponta para que a gente possa diminuir esses impactos, né, agora já é um cenário meio tardio para tentar dizer não, não vai acontecer, não já está acontecendo. Murilo, então, muito obrigado pela tua presença aqui no TV Campos Entrevista, agradeço em nome da nossa equipe, sempre importante poder conscientizar para o público essas questões mais atuais e eu acho que mudanças climáticas é algo que tem uma tendência e a cada vez ficar mais importante, então é sempre muito essencial que o público saiba e fique inteirado do assunto. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, pelo espaço, né, e sempre que necessário é só chamar a gente que a gente vem sempre para conversar com vocês, é um prazer estar aqui na TV Campos mais uma vez. Obrigado. Este foi mais um TV Campos Entrevista. Hoje conversamos com o meteorologista da UFSM Murilo Lopes que comentou sobre as mudanças climáticas. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais. Transcrição e mainstream E aí Legenda Adriana Zanotto